Tem pessoas em casa como um fardo, você quer servir, você quer estar caminhando com Deus e como o Felipe mesmo disse, você tem realidades, trabalhos, funções e todas elas são importantes mas a sua caminhada com Deus deve ser prazerosa, você está no ministério e é claro, existem batalhas, situações que a gente enfrenta até mesmo na servidão, no serviço, mas a gratidão, a gratitude, o prazer, esse deleite, o diabo tem tentado arrancar do seu coração, tem tentado tirar de você o seu prazer de servir na sua igreja local, o prazer de você ajudar o próximo e você tem se retraído por causa de decepções, situações que frustraram teu coração e a minha oração agora em nome de Jesus, esse programa aqui hoje é um programa de restauração na tua vida, em nome de Jesus, Deus arranca esse fardo do teu coração, que saia da tua vida, da tua alma, dos teus pensamentos, tudo aquilo que tem te prendido por decepção, por angústia, por tristeza, por alguém que te feriu, por alguém que decepcionou o seu coração, que você olhe pra Deus, que você creia mais e mais nesse fluir poderoso de Jesus te chamando, te encorajando, te levantando pela fé que você se lance nos braços do Senhor, confiante que Ele está cuidando de você, sustentando você e a sua caminhada mais e mais em nome de Jesus. Isso é demais, Felipe, porque tem muita gente com pressa, pressa de muita coisa e quando a gente vê, eu tive há pouco tempo agora em Jerusalém e mudou a minha vida, eu nunca fui muito nesse negócio de Jerusalém, eu não sou muito ligado nessas paradas, eu sou mais do Novo Testamento do que do Velho, tá ligado? Eu estou mais na graça do que na lei, mas assim, foi importante pra mim ter ido lá e ter visto uma das coisas que mais me marcou e foi eu e meu pai e que eu falei com ele, eu falei, pai, a paciência de Deus é imensa demais, porque ali é uma farofa de cristianismo, judaísmo e islamismo, no mesmo lugar e uma confusão, assim, incrível e em poucos anos, em poucas, estamos chegando em 30 anos de uma transformação dentro de Jerusalém que é notável, a evolução pra vinda de Jesus e tudo, mas você olha com os olhos naturais e você fala, eu não tenho, é chocante, mas a paciência de Deus, ali me ensinou até muito a paciência. Quando você fala em um ano produzindo disco, gerando um disco, você talvez está com uma semana com a luta que apareceu e está querendo desistir, para com isso, meu irmão. Está com uma situação pra resolver, tem seis meses, calma, em nome de Jesus, porque vai chegar. Não, e quem não foi mais paciente do que o próprio Deus, quando entregou seu único filho pra morrer por nós, eu imagino que Deus, minutos depois que Jesus havia morrido, já queria ressuscitá-lo. Na hora, né? Na hora, é meu filho, é meu filho. Mas esperou três dias, por amor à humanidade, pra que ficasse comprovado que depois de três dias, já estava completamente morto, não tinha nenhum engano, realmente Jesus morreu e ressuscitou e Deus nos ensina até nesse exemplo a paciência dele, né? Como é que, isso é o fruto do Espírito mesmo. Verdade. Aleluia. Olha, eu quero orar por você, pra Deus te dar muita paciência, graça, força e fluir mais e mais. A gente vai continuar fluindo com o Felipe aqui, em nome de Jesus. Na próxima terça-feira, se Deus quiser, ele vai estar conosco lá, estamos vendo a agenda dele aqui. Se não for essa, em outras próximas, se Deus permitir, porque é sempre bom, várias terças-feiras no Culto Félio já esteve conosco e a gente ama muito esse ministério. Vamos orar, queremos orar por você, abençoar a sua vida, a tua casa e depois vamos ver quem vai estar ganhando o CD e o Filipão vai estar aqui cantando e adorando conosco. Vamos orar. Senhor Deus, nós oramos nesse dia e cremos, estamos unidos aqui, certos que a tua fé, a tua unção, a tua presença, esse fluir que nós estamos declarando hoje, eu louvo ao Senhor pela vida do Felipe, por todo o ministério fluir, por todo esse projeto, que tem vindo para tocar a nossa geração, a nossa vida, que haja em cada coração, em cada um que está em casa, mais do que simplesmente uma paciência, como já foi cantado e declarado hoje, em meio a lágrimas, a dificuldades, nós sabemos transformar em nome de Jesus e podemos, em louvor e adoração, cada etapa da nossa vida. E eu abençoo cada um agora e eu declaro sobre cada coração, cada vida, unção, poder, autoridade, mais e mais o conhecimento dessa autoridade e esse fluir maravilhoso do Senhor. Amém. Eu abençoo, Pai, todo o ministério fluir, pelo Brasil afora, ao Felipe, toda a sua casa. Pai, que o Senhor o use cada vez mais e que mais e mais a tua unção, do teu rio, da tua glória se manifeste através dos teus servos. Muito obrigado, Deus, por esse programa, por essa semana abençoada aqui no Programa Fé e pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém.